Se realiza um tempo pra conhecer gente, uma fase gostosa da vida. Na vida você aprende melhor quando tem alguém do seu lado. Por isso a graduação EAD semi-presencial da UniaSelv tem tutor em sala uma vez por semana para coordenar as atividades e tirar suas dúvidas. Nada de aulas via satélite. São muitas opções de cursos, matrículas abertas. Na pós-graduação estamos com descontos imperdíveis em todo o curso. Mais informações do Polo Iepar Sul, Capão da Canoa, na Avenida Poti, número 1550, junto ao Colégio Divina Providência, ou pelo fone Watts 3416-3460 ou unia-self.com.br. Com a UniaSelv, você chega lá, UniaSelv.